Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Tio Liminha CTBA Beleza, o que que é o Funcionation? Às vezes estou de bota, mas eu mato bem certinho Ouviu? Certinho Por que que eu vim com um assuntinho legal hoje? Sei lá Pessoal vem muito comparar, o canal com o canal Eu estou aí, o bimete todinho, o dia inteiro na rua em cima da moto Faço um vídeo, faço outro E vou postando pra vocês E aí velho, deu um sonho, tomou Bing O cara está em uma posição vantajosa, ele está dando um encaixado na mulher Então, o cara está ali Está aí fazendo vídeo todo dia Ai, o canal do cara tem não sei quantas mil inscritos E está... E dá grau, corte de gênero Ah velho, me bobo Comprei moto e me diverti, não para fazer putaria Eu brinco, na época que eu comprei minha moto eu andava com uma turma ainda Tudo moto velho cara Minha moto era mais nova da turma Eu sempre vou filmar por prazer, não é nada por... Ai, ganhar fama É... É... Olha o cara mexendo no celular, é sempre por hora velho Ah, louco não, é sempre por hora Ah, filmar por... Por besteira Eu não, estou de boa Filma o dia a dia, o trânsito, as cagadas, os acidentes Bate por prazer mesmo É o contrário de outro ai que não... Pega a moto, nem vai ir na panificadora filmando e o cara fala alguma coisa O cara vai lá e posta multas e mais multas e mais multas Ah, eba, besteira pra caralho Ai tomei 50 mil reais em multa Ah, meu filho Me poupe 50 mil reais em multa, você estava caçado, você não andava mais com nada 3 anos de caçação Quer dizer, caçação direta né 3 anos sem poder tirar a carteira Se não for mais A gente tem que ser... Honesto com as pessoas Ah, não Ah, é... Você não sabe nem que é humildade Seu... Dá um google ai Vê o que é humildade Só tem que ser honesta 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 Ser honesta com as pessoas Ah, do que que você vive velho? Eu sou empresário hoje Ganhei meu dinheiro E ando de moto Gostar de dinheiro Vamos falar assim velho Vamos ser bem sinceridade Eu sou um mini tiozão Mini, 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 mini é tiozão O cara é empresário Ganho dinheiro dele E posto uma vídeo no youtube velho Sem besteira de edição, posso falar, ver o que não dá, que se dane, isso aí é seu nome, fazendo seu escapamento, uma pessoa a ser seguida, não esse resto de merda que tem por aí. Tiozão, olha, estive esse ano em São Paulo lá com ele, ele me contou toda a história dele, velho, o cara é um lutador de primeira, viu a banda Jair Brau Junior crescer, velho, do zero, morava em São Paulo, ele ia passando, trabalhar lá com o Chorão, velho, eu adiunho o tiozão pra caralho, aguarda outras pessoas por aí, velho, pelo amor de Deus, ao invés de ser autêntico, não, ah, eu sou foda, eu quero me mostrar, ah, velho, não é de merecer moto de ninguém, não, velho, a pessoa não mostra a sua honestidade em ser, mas, é isso aí, pesada, seja honesto, em tudo na sua vida, tem que merecer os outros, é isso aí, então eu sou um vídeo e fui. Tchau.